Olá, quinto ano, tudo bem com você? Eu sou a professora Maria José, estou aqui para mais uma videoaula. Hoje na disciplina de ética e cidadania, vamos trabalhar um tema muito interessante, nós já vimos em videoaulas anteriores, hoje vamos retornar a esse assunto, sobre responsabilidade, isso mesmo, criança, vamos realizar novamente a leitura desse texto, refletindo sobre quais são as atitudes que devemos ter para sermos responsáveis, para termos responsabilidade, vamos lá, criança? Responsabilidade é respeitar os direitos de todos os seres humanos, é aceitar as diferenças, é superar os obstáculos que encontrar no caminho, é participar das tarefas com parceria e cooperação, oferecer o melhor da sua capacidade, não perder tempo com bobeiras, satisfação por fazer o bem, atenção nas tarefas e obrigações do dia, bastante disposição para aprender sempre mais, integridade e pensamento positivo, lutar pelo bem-estar social, ideal de um grupo é sempre a colaboração, desempenhar o seu papel de cidadão, agir sempre sem preconceito e discriminação, deveres sempre cumpridos com determinação, esse é o lema de um bom cidadão, isso mesmo, criança, isso é ter responsabilidade. Esse texto que nós acabamos de realizar a leitura, trata desse assunto, agora você sabe dizer o que significa respeitar os direitos de todos os seres humanos? Você sabe? Significa respeitar o direito do próximo, por exemplo, respeitar o direito à saúde, o direito à família, todos nós temos direito a ter uma família, direito à educação, direito à alimentação, dentre outros direitos. Então, nós temos essa responsabilidade de respeitar as pessoas, os direitos que elas têm, isso mesmo. Você sabe dizer o que significa respeitar as diferenças? Significa respeitar as pessoas como elas são, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência humana, pessoas com deficiência manual. Nós temos sempre que respeitar, nós temos essa responsabilidade de respeitar. Certo, criança? Agora você vai realizar a atividade de casa, você vai fazer o cabeçário no caderno de ética e cidadania, depois você vai produzir um texto sobre o que você entendeu sobre o texto responsabilidade. Depois que você realizar a atividade, você vai tirar uma foto, é o registro, e enviar para o administrador do grupo WhatsApp, porque as atividades serão identificadas como frequência. Isso mesmo, criança! Então, hoje nós trabalhamos esse tema novamente, responsabilidade. Ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula!